galera estamos aqui então em mais um episódio de sonho de campeão e o sonho de campeão agora mudou qual que vai ser o sonho agora vai ser ganhar com ela no classe C se não conseguir a gente vende do mesmo jeito beleza beleza estamos aqui com meu amigo Alfa estamos aqui com o Kel manda um salve gente todo mundo salve meus lindos eles estão aqui para como é que fala aqui é esse cara que besta no oficina dos outros a qualquer um que acha que tem no botão é esses caras aqui cara que cruza os braços fala mano se eu fosse você fazer assim ó tá ligado eu sei fazer só você não prestar a chave que eu faço não 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 ó que que eu vou fazer eu tenho 7 mil ali mano eu tenho que colocar eu vou desmontar esse motor de novo tá ligado vou desmontar esse motor de novo vamos tirar o óleo dela e o que que eu vou fazer vou gastar 5 mil nesse motor e o que que eu vou fazer desse 5 mil vou tentar fazer o classe C tá ligado o classe C do jeito que tá ali tá c200 e pouco não é deixa eu dar uma olhada aqui pera aí pera aí ó meu Deus do céu ó tá c205 do jeito que tá se eu tirar o pistão forjar o pistão por já o pistão pega comprar os quatro vocês estão forjado mexendo na nas velas de ignição eu acho que vai ficar bom hã é dá para botar as bobinas dá para botar as bobinas de ignição melhor aqui então o que que eu vou fazer já vou tirar o cardan aqui que eu vou descer eu vou tirar o motor de arranque desse essa caixa de marcha tem umas paradas variadas tem mas é porque ela não tinha dinheiro eu queria conquistar mais dinheiro aqui tá ligado mas já que vocês estão falando que vamos fazer o classe C vamos fazer o classe C dá para botar a embreagem aqui também mano deixa eu ver se eu ver se ela não é melhor para os bicos de jeton não tem não eu vou colocar bico também eu acho que dá para botar bico eu só tô dando uma olhada aqui uma coisa ela não tem unidade ela não tem ECU viado ó cadê as unidades de controle dela uai era para tá aqui tem que ter um e como é que ela funciona não é viado cadê a unidade de controle desse carro ah tô vendo tô vendo tô vendo aonde é que tá tá do lado da rebimbó a tá mentira tá vamos fazer o seguinte vamos descer esse motor pegar aqui a giraflex e vamos tirar aqui é que tira o motor e vão danar se não é viado aí não pô é mas a unidade de controle fica fácil de achar mano não tem unidade de controle ela não sei porquê era para tá aqui do lado aqui assim ó uai cadê a unidade de controle desse carro ó uma coisa também episódio do tropa de elite é carburador injetado ó vamos fazer o seguinte aproveitar que nós estamos aqui também já vamos colocar um filtro esportivo aqui também tá ligado e já resolve meio muito de coisa tô indignado agora com esse ECU é eu também tô indignado agora eu tô indignado que esse ECU também era para tá aqui mano que aí já só que o ECU mais top é 10 mil velho não tem dinheiro para ir não é não tem dinheiro para ir não 10 mil peraí mano do céu os filtros esportivos esse carro tá os filtros nem é esportivo quer dizer né peraí vamos já dar uma capiada nos filtros aqui pegar dois desse aqui ó e esse aqui já fica no talento aqui ó um por cento já resolve um por cento meu filho já dá uma brecada já boa ou aqui ó e é vermelho dá três cavalos a mais porque é vermelho dá três cavalos a mais aí sim é um por cento de 300 né eu acho que dá até três mesmo você falou tudo aqui é movimento friamente calculado tá vendo vamos lá rapaziada a minha ideia é o seguinte é a gente tentar deixar ela o melhorzinho possível mesmo se ela ganhar a gente vai vender porque duas competições seguida é sacanagem né duas competições seguida com o mesmo carro a regra era clara nossa e a maia ficou bonita fala que não mano Nossa senhora ficou indecente mano é M mesmo ou foi montada é M mesmo é M eu já até sei qual que são os BO dela eu isso aqui ó aqui é só ó botar uma trilha de combustível botar um corpo do acelerador melhor também a borboleta é a maia a maia para dentro do motor aí entra mais ar para dentro do motor aí é peraí aí aí tem mais um parafuso aí vamos tirar aqui ó vou tirar as bobinhas para quem não sabe gente eu não sou eu tô botando qualquer um aqui para trocar ideia comigo entendeu ela não é o cara um pouquinho aí não entende o cara é nossa mano tem com um monte de válvula também ó pra você ver aqui nossa eu podia tanto arrumar um jeito de arrancar esse cabeçote inteiro se precisar arrancar isso aqui nossa senhora velho olha que viagem que eu tô arrumando aqui vai fazer o que vamo eu vou desmanchar você inteiro eu vou desmanchar ué sabe porque porque tem um pistão que tá zoado então vou ter que mexer vou ter que tirar tudo velho vou ter que tirar tudo ó mexi mexi com uma bomba de água tá vendo mano você faz serviço porco você tem que voltar atrás não tem o que fazer e por isso que eu gostaria deixar o carro não tá lento olha tem carro tem que desmanchar os negócio tudo né meu Michael o que os comandos que os parafusos fica debaixo do comando parafuso toda sorte que é o caso desse aí que é o caso desse aqui entendi entendi de qualquer jeito vai ter que tirar vamos tirar então é mesmo que os parafusos fica embaixo dentro do comando de válvula você falou tudo é esqueci desse pequeno detalhe mas que seria tão bom se eu conseguisse né pro gameplay lego é lego para não precisar ficar arrancando tudo uma vez é para a mãe disse que nossa senhora te ver vamos arrancar isso aqui tudo há Música Aê produção, vem tudo Tem que tirar as velas Nossa senhora, pegar uma vela vela pode aliviado, carai Olha aqui, olha o estado Vai trocar essas velas aí, vai ganhar uns 200 cavalos Esse aqui é o problema Fazendo a reforma dos seis caneco Olha lá, os parafusos é tudo de baixo Trabalhirem Ah meu filho, você tá Não, o Alfa, foi quem foi o Kel falou Aqui ó, olha pra você ver como é que tá queimado esse pistão aqui, que coisa linda Os dois não tem que rodar É só esse aqui mesmo Vamos tirar o carter aqui Eu achei interessante esse carter aqui Você já viu um carter na vida real com quatro parafusos? Eu nunca Nunca, nunca No mínimo doze No mínimo doze, é isso que eu tô falando Aqui é quatro parafusos só Olha aqui meu filho, não atravessa não Mano, eu tô com medo de eu botar muita potência nesse carro e passar de classe C Aí é certo que você vai perder? Hã? Aí é certo que você perde? Não, mas a gente vai fazer com a classe acima, entendeu? Precisa fazer escadinha, né? É, eu quero fazer escadinha Eu vou comprar o pistão aqui, já é o pistão forjadão mesmo Um forjado e cinco normal Ah, beleza Vai ficar mó bom, né, velho? Um vai tá empurrando Tá de compressão, mas fica certinho Vai, vai ficar certinho, velho, vai ser Os anelzinhos Os anelzinhos Ó Troquei o anel do Maico Troquei o anel, viado, troquei o anel Pelo menos a gente vai consertar o que tá errado, né? Aí, ó Agora esse carter com quatro parafusos mata eu, viado, sério Não, aí não Tinha que pôr pelo menos uns oito, né? Uns oito, é Pelo menos quatro parafusos foi de zoar, mano, o rolê Ó, o carter do golzinho apê Primeiro carter que eu desmontei, acho que tinha uns doze parafusos Tem mais, velho Tem mais, não tem? Não tem? Nossa, você é parafusos demais, mano Você vai desparafusando, você fala Cadê, mano? Ixi, vai acabar não, ó Beleza Sem pneumática? Sem pneumática, rapaz Pneumática é a mão, viado Pneumática É o L, é o Lzinho lá, é o L10 comendo a alta Pneumática Pneumática, meu Deus do céu Lá ele, ó Pneumática Oxe, eu vou Aí, já botei de um bom a bomba também A bomba de direção Ó, mano É só aqui no jogo que bomba de direção hidráulica dá Da potência Você já viu alguma bomba de... Eu nunca vi bomba de... Depende, maré Porque... Não, eu falo porque a bomba de direção Para rodar ela é pesada, entendeu? Aham Aí, se você aliviar ela O motor vai rodar mais livre, entendeu? Entendi, obrigado Tá vendo? Vou botar um cabeçote aqui Eu vou colocar um cabeçote também, vai Eu falei que ia gastar 5 mil Ó, cabeçote zera Aham Coisa linda É bonito ver esses carros Esses carros com motor bonito, né, velho? Olha, pra você ver Aham É Ah, outra coisa também que dá pra trocar Que é o trono de combustível Tomás, eu posso falar uma coisa que você vai me bater depois? Ah, fala aí O último carro você vai fazer todos três estrelas O último carro? Demorou É Demorou não Fechou Só o motor Só o motor Beleza Todos três estrelas Beleza Aí, galera Essa é a ideia O último carro da série vai ser todo três estrelas Beleza? Eu comprei a trilha de combustível ali, tá vendo? Eu vim aqui, ó Eu vim aqui e colocar aqui, ó Aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Duas estrelas Duas estrelas Duas estrelas, três estrelas Duas estrelas, três estrelas Só que isso aqui dá um trampo do caralho Por isso que eu falei no último carro É, o último carro Demorou Não, o último até que lá vai Aí, ó Já botei umas três estrelas aqui agora Você viu, ó Uma trilha de combustível, ó Três estrelas Fragou? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora eu entendi Agora todas as peças Faça sentido Nossa, quatro por cento coletou, viado Oi Nó Esse carro vai passando Nossa, mano Pode ir não Ó, cromadinho Bonito, né? Ah, mano Peça nova é bonita demais, viado Em qualquer lugar Peça nova é bonita Eu, por mim, já compava peça nova Eu te vou Eu te vou Tadis o coletor Dando a prática de nosso mercado, mano Que que você acha? Você acha que eu coloco comando de válvula? Eu acho que Não, vai ficar muito bruto Vai, não vai? Vai Vou deixar esses comandos velhos então aqui No próximo episódio Vamos desmontar pra trocar o comando Já pensou? Ah, nem sutiã Eu vendo Mas não meia estar a mão desse comando de válvula aqui mais não No último episódio ia vender com pistão ruim Eu ia No último episódio ia vender com pistão ruim Aí lá vai eu trocando É isso aí É porque eu não queria abandonar Ficou tão bonitinho, mano Ele ganhou Ô, Alfa O carro ganhou, mano Do jeito que eu comprei, mano Você não tá entendendo Do jeito que eu comprei Sem parar de choque Sem nada Ela acelerou pra cima do Jaguar V12 Foi de... Levou de toddy, filho Foi de base Foi de base O Jaguazinho ficou sem entender Foi nada no finalzinho Agora ela sem unidade de controle Que eu buguei A mente Também buguei Tá lá no porta-malas Vou matar no outro Vou atacar a capinha de... E as velas? As velas... Foi aí Com as bolas Com as bolas Com as bolas Então tá Então vai pôr umas bobinas Tudo boa, não vai? Vou Não vai subir de base Vai Se passar de C Nós vende Olha, olha Vou fazer... Vou entrar pra dentro Desse motor aqui de novo Não Ele tava o quanto? Ele tava C205 E 300 já muda de potência É, 300 já muda de potência Vou comprar um trem desse Uma outra sapata dessa aqui, mano Que essa sapata tá zoada Olha Esse carro vai pros 320 Sério, mano? Fala isso não, mano Eu acho Deixa eu reparar Cara Eu acho que vai na... Vai bem na linha Vai de 298 Ó, curti 298 Você Deixa aí nos comentários Qual que você acha que vai? A gente tá tentando fazer Pra ir 200 e pouquinho, mano E você, mais? Ah, mano Eu acho que Eu tá com o cara Que vai passar, cara Eu dou 300 e pouco Não vai? Mano Mas se te passar 303 Por exemplo Eu tiro a bobina Então tá suave Se te passar 310 Eu tiro 5 bobina Tá suave Se passar 320 Eu tiro as bobinas E as velas Entendeu? Eu acho que vai com os 320 Nossa senhora Alternador Vou botar o simplesão aqui mesmo Isso É, não mexe mais nada não Não vai Só vai Do jeito que tá aqui Senão vai dar ruim Já tá com o pistão forjado Do nada Um só Mas foi um só Um só Vai fazer a diferença Vai sim É que sobrou do outro motor É que sobrou, mano Tá faltando capinha É porque montou uma maré aí, gente Aí era Comprou 6 cilindros Comprou 6 pistões Só que lá usava só 5 Só 5, né? Aí foi isso mesmo aí, tá vendo? É bom que tem até desculpa O 6 pistão tava mais barato Tava O jogo de 6 tava mais barato Comprar um só Comprar 5, entendeu? Aí tava na promoção, hein? Nossa, mano E tá 3 estrelas, viado Eu tinha esquecido isso aqui, viado Eu falei no último carro Ah, eu empolguei Que eu queria mostrar o Kelvin É É, tá pronto, né? Agora é a hora de saber Quanto que vai dar essa jossa Vamos lá, vamos lá Já comentaram aí Já comentaram? É, comenta Não adianta depois não, gente Tem que comentar agora Se passar de ser 300 Vai dar ruim Nossa, ficou bonito, hein? Não queria falar não Dizia ter botado uma caixa de mancha regulada Mas aí Aí vai passar Não, aí já é demais É Vamos botar Ficar tranquilinho aqui mesmo Cardãozinho Cardãozinho, tá ligado? 5 metros de cardão Cardãozinho Piquinho, pequenininho Aí Motor de arranque Não pode perder Isso Mano A primeira vez que eu ia montar o carro Eu esqueci o motor de arranque Ah, eu fiz Acontece na melhor família, viado Relaxa Relaxa Não, sabe o que mais mata de raiva? Falta os clipes Que é esse clipzinho Você vai passar no Dina Tá faltando o clip e tal Deixa eu ver Vou botar na medida Nossa senhora Nunca mais Beleza Agora vamos no Dina Paldina Enrolamento, tensor Enrolamento Que tá faltando Na frente Na correr É na frente Ah, tá faltando Ali Ainda bem que não Não ligou Senão ia voar a pistão Pra todo mundo da lado Válvula 134 Que tava? Não Tava 394 Eu acho que agora vai 450 Tem quase ali Mano Não passa de ser não Senão eu vou vender Tá com dó no coração Tô com dó mano Porque a gente mexeu Eu vendeu um carro Daquele jeito Que tava ali Era meu De novo Tá ligado Nossa C Ó tá C Tá C Tá C 2, 7, 1 4, 7, 8 Véi 4, 7, 8 Mano Rapaz Tá um veneno Vá pra pista Do jeito que tá Do jeito que tá Do jeito que tá Sem pneu Sem nada Você quer ir mais Submantequente Dá pra botar O que que dá pra mexer Que não precisa Desmanchar o motor O que que dá pra mexer Que não precisa Desmanchar o motor Admissão 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 já é o Já é o Bruto Já Já é Alternador Dá pra trocar alternador Mas não sobe Ó intercooler Intercooler pô Intercooler Vamos botar no elevador Ali Tacalho Intercooler Isso que não for Você pode jogar A caixa Não É Pode jogar Eu só não sei Se eu tenho dinheiro Pra isso Nós estamos falando Na vontade É Nós esquece Que tem um Pequeno problema Que se chama Dinheiro Dinheiro Peraí Deixa eu tirar aqui 3.5 Toma ali Na tua Força Beleza Caixa de marcha Também Deixa eu ver Quanto que é A caixa de marcha Eita Mano Caixa de marcha Vai ficar Não Mano É botar no Dina Agora e ver se ganha Não vou gastar Mais nenhum real Nesse carro Não Não vou Quanto que tá valendo 47 mil Tá bom Se ganhar Ganhou Tá ligado Se perder Perdeu A gente vende Vai ficar na história Vai ficar nos vídeos Você volta o vídeo Viu meu querido Fala Nossa mano Que bom Tinha um BM É isso mano Vai ficar no vídeo Mano Motorzinho Seis caneco Pegando 470 Cavalo Tá doido Esse carro tá baixado É o negócio de torque Você que põe esse motor Nesse carro E foi filho Não Eu põe já com ele Nossa 60 quilos de torque Toma Na tua fuça 60 quilos Hã? E subiu pra caramba Deu um passei 68 Aquela hora Não foi? Deu O negócio tá dando Quase 500 cavalos Vão pro pau quebrando Irmão Vão pro pau quebrando Eu quero ver o pau quebrando Olha agora Comecem as apostas Comecem suas apostas Mano De cavalo Tá bom Eu quero ver De burro Como é que vai ser Quanto que deu? 500 cavalos Quase 494 495 495 mil 495 mil Deixa eu só dar uma praticada aqui Só pra ver mais ou menos Como é que tá Pneu esportivo Mano Não tá com pneu E o pneu tá meia boca Mas é a primeira vez Que ela entra aqui inteira Tá meia bomba o pneu Andando hein E eu tô trocando E eu tô trocando No limite Um quarto de milha Isso aí classe C 600 conto Vambora Vai dar o que aqui? Mustang Gol Não Mustang tá com pneu de competição Tá com pneu vintage E o outro aqui é do carburador E o outro aqui é do carburador né Aí posso tá errado Posso tá errado Lancer versus a BMW 5 séries Tá de que esse aqui? Paraguaia Nossa mano Paraguaia Aí vai dar uma briga boa Mas eu acho que vou te parar Não aqui tá 4x4 É O lancer 4x4 E a outra tá V8 E a outra tá V8 Super charge E aí? É Agora foi erro E aí? Nossa mano Então vamos botar 200 Slick Aqui tá slick O daqui tá slick Eu acho que dá o lancer Eu também acho Botei lancer Nossa e essa? Vintage competição Vai dar Vai dar esse aqui Vai dar esse aí Vai dar esse aí Opa Chegou o outro já Ó O standard Nossa mano É G-Class É V12 Viado? Não Mas essa é Não Mas essa é Vai ela Vai ela Vai ela E aqui Nossa Skylade vs Plymouth Mano Barracuda E aí? Skylade Eu sou o JTDM Eu sou o Team JTDM Nossa Cara O pior é que Vamos analisar O outro tá com o pneu esportivo E tá com muito mais classe Deve tá com muito mais motor Do que o GTR Ah é mesmo Tá com muito mais classe Mano Olha lá Tá C263 É Tá Vamos Coloquei Deixa eu ver aqui Nossa 702 Esse Civic vai tomar um couro Eu acho que o Civic vai dar um couro nele tá Não queria falar nada não O Civic vai dar um couro Eu acho que vai E esse? Quem você acha que leva? Eu acho que é o Bonichar que leva V8 É o Hot Wheels É o Hot Wheels vai mano Eu acho que é Ah aqui ó 370Z Tá desleak Viado Ó Vamos analisar Por ele tá desleak A classe dele sobe mais Então quer dizer que o Bonichaker Deve ter mais motor Vou de Bonichaker então Vamos lá Vai Vamos lá Ganhamos Ganhamos Perdemos O Lance O Lance Deu nenhum ali mano Que nós não tinha dado Aí lá Ele Nossa mano Eu vou de V12 Vou contra o V12 Tá de sacanagem Ah Eu não acredito que eu fiz isso Véi Nem 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 Ah Peraí 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 O Civic ganhou O Civic ganhou O Civic ganhou O Civic ganhou do Barracuda Eu falei Peraí Ainda bem que eu ganhei 1.200 ali Eu não vou apostar mais não De novo Fuzete Me conta Se concentra ou não Todo mundo caladinho Nossa eu vou contar uma BMW agora Outra BMW Cuidado com a reação Cuidado com a reação Cuidado com a reação Uai O outro é turbo hein Tá escutando? Tá escutando Tá gripado Tá gripado Tá gripado Mas foi de base Foi de base Tamo nas oitava Tamo nas oitava Quanto que ele fez? Nossa mano Ele fez qu... Quinhentos milésimos Quinhentos milésimos Ele fez onze e pouco É isso? Onze e trezentos e sessenta e oito Um quarto Você tava fazendo onze e pouquinho Com a classe E Eu acho que é É Foi isso mesmo Tá Tamo no... Tamo no páreo Tamo no páreo Famo pro... Nossa mano Mustang Salen mano Eu não to botando fé Que tem um Salen aqui viado Esse Mustang ele é o capeta E agora vai com S2 Ih rapaz V8 DHLC superchart Eu acho que o S2000 vai de base total Vou botar aqui Eu acho que o S2000 vai levar Eu também acho que o S2000 vai levar Aposto que você quiser Maicon Não seja influenciado por nós Eu acho que o S2000 vai levar Tá Vamos ver aqui DeLorea 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 Vou fazer Esse meu bote é nulo Meu bote é nulo nesse Nossa com turbo Nossa A poxa acho A poxa A poxa Eu também acho que dá pode Tá Agora é eu contra o AF 150 King Caralho eu vou com Uma brutona ali Eita Eita Tá espirrando a outra ali também Eita 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 Quase no mesmo tempo Da outra Nada Eu fiz 12 Ela fez 15 Não Da outra Da outra puxada Da outra puxada Mano Perdemos Nossa perdemos as 3 Eu sabia Eu sabia que esse bar Ia ganhar Nossa Nossa Do S3000 A gente errou Esse aqui vai vir um salem Certeza Certeza que vai vir um salem Ai mano Que carro que eu peguei Olha o Lancer 4x4 Viado Tomara que esteja com um pneu de merda Vai buscar Vai buscar Aaaaaaah É 500 cavalos rapa Me respeita Tem quantos cavalos 494 Olha isso Olha O Lancer foi de base Para É BM filho É BM parceiro BM Mitsubishi tem que lamber É muito Perdi de novo Viado Deu e o Subaru Véi o Subaru É que você não entendeu A pira dele Ele tá com pneu vintage Mas ele é tração nas 4 E deve tá muito potente Velho Eu tô com pneu esportivo Ele tá com pneu vintage Ele perde muita classe Com esse pneu Mas ele deve tá com o motor Mexido 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 não Ele tá original na verdade Tá original 0% Eu tô 32 Nossa mas ele é forte então hein Ele tá Esse motorzinho aí Tá esquisito Mas tá Bora ver então Valer na final Shhhh Bora na pira então Nossa 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 ele tá muito forte cara Mas tá buscando Não tá Vai que você busca Tá buscando Tá buscando Tá buscando Tá buscando Tá buscando Poxa Poxa Mano Ele tá fazendo Mas eu posso te falar a verdade Você largou errado tá Você não faz 10 700 Você faz 10 e 30 Ele fez 10 e 5 Não pô Eu empolguei Pelo que eu percebi Eu vou tentar pegar um Subaru Deixa aí mano o que que vocês acham Do que que a gente vai fazer o próximo Qual carro que a gente vai pegar Lembrando vocês Eu vou montar um carro classe C e eu acho que vou botar pneu hein Seria sério mano Ou eu boto pneu Ou eu pego um carro 4x4 e meto um motor nele mais bruto que tiver Sei lá Não sei o que que eu vou fazer não Mas que eu vou fazer vai sair um Frankenstein daqui vai Deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Até a próxima aí Valeu